Vou mostrar o povo aqui, que não conhece aqui, ó A região aqui Ele vai passando uma mulher Bonita, que é danada ali Ó o carro, como é que vai rasgando aqui, ó Aqui tem até movimento, gente Aqui, ó Na hora dessa aqui, é um movimento vela da mão, hein Olha, que beleza Aí, ó Posto De gasolina Aqui, a pistona aqui, descendo aqui, ó O asfalto, a beleza aí da cidade Filmando aqui, a mulher vai, que é vai É motoqueiro, que é vai, vai passando E o passar vai rolando aqui, ó As vilas Tá bonito aqui Bonito pra caramba, viu Aqui é a pastoral, aqui é a igreja Tá vendo aí Negócio aqui não é fácil não, viu Caso imaterial E aí segue aqui, que chega lá, ó lá O mandíba É, vou em direção em casa Descendo pra casa E aqui é a região aqui do doutor E aí Que beleza Terminar o vídeo E aí E aí E aí